Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu quero falar aqui sobre o curso de RPG da Letícia Vieira, um curso voltado para fisioterapeutas e alunos da área de fisioterapia, e de repente esclarecer algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos e alertas para quem viu esse site, viu esse curso em algum lugar e ficou na dúvida, ficou desconfiado, eu acredito que esse vídeo aqui é um vídeo definitivo para tirar todas as suas dúvidas a respeito dele, tá certo? Primeiramente, em relação à confiabilidade, se o curso chega mesmo, se o site é confiável mesmo, eu já quero deixar claro que sim, ok? Sim, ele é de verdade, sim, ele chega certinho, mas dá uma segurada nas expectativas, fica até o final do vídeo para que você entenda o que eu tenho a dizer aqui, e aí você vai pensar melhor se realmente é para você, se vale a pena para você ou não, tá certo? Vamos lá, o curso de RPG da Letícia Vieira, ele é feito especificamente para pessoas da área da fisioterapia, tanto pessoas que já trabalham na área, quanto pessoas que estão estudando, e como o próprio nome diz, ele é focado em RPG. Se você está aqui, você já é da área provavelmente, mas para quem não é, só explicando, RPG significa reeducação postural global, é um método, tá, usado por fisioterapeutas, que ele é tanto preventivo, quanto corretivo na questão de postura e dores, por exemplo. Então, esse treinamento da Letícia, que ele é totalmente online, né, ele não é presencial, então são aulas gravadas que você adquire e aí você recebe, como se fosse um EAD mesmo, ele é feito para pessoas da área da fisioterapia, que querem alcançar mais clientes, mais pessoas, tanto no sentido de ajudar essas pessoas, quanto no sentido também de fazer grana, né, porque afinal de contas, existem muitas pessoas com essa necessidade postural, com esse negócio de home office cada vez mais aumentando, pessoas com postura ruim trabalhando em casa, trabalhando na cadeira de casa, tem aumentado demais, então aumentou ainda mais, né, uma necessidade que já era gigantesca, ela tem se expandido muito mais e uma pessoa que está preparada para lidar, né, usar esses métodos de RPG, ele com certeza está na frente de outro que não tem experiência ou não sabe como que se trata, como que faz uma avaliação, por exemplo. O curso da Letícia se trata exatamente disso, então lá dentro você vai aprender coisas como liberação miofacial, preencher uma ficha de avaliação, posturamento, como descrever essa avaliação e muito mais. O conteúdo do curso tem aproximadamente 40 horas divididas em 39 aulas, então dá aproximadamente pouco mais aí de uma hora a cada aula. Além desse material em vídeo, o aluno vai ter acesso também ao suporte, que é direto no Instagram pessoal da Letícia e ela ainda entrega alguns materiais bônus lá dentro, como no caso de hoje aqui, ela está entregando a aula como atender melhor o seu paciente, a parte interpessoal mesmo na hora do atendimento. Para quem não conhece a Letícia Vieira, ela se tornou uma referência, você pode procurar depois no YouTube o canal dela, né, Fisio Letícia Vieira, você vai ver muito material, então ela já tem uma certa experiência, digamos assim, em criar conteúdos, né, em vídeo para a internet. E esse aqui é, digamos, um conteúdo premium focado na área de RPG para o pessoal da fisioterapia. E antes de fazer um comentário sobre o preço, né, que isso é importante também, até para quem já foi lá no site, viu, mas não entendeu como que funciona, se é uma recorrência, se é uma mensalidade, como que é, eu quero dizer assim, fazer um alerta, né, como eu disse, segurar a expectativa, por quê? Porque, primeiro, é um curso totalmente online, tá? Então, se você já fez algum curso presencial de RPG e achou que a base foi boa e aprendeu tudo, esse curso aqui não vai, talvez, te acrescentar tanta coisa assim, tá? Esse treinamento é feito para você que está na Fisio ou está estudando Fisio, quer aprender sobre o método RPG, quer aplicar isso, ou já fez algum curso, tá, e teve uma base fraca, sente que não aprendeu direito, e esse aqui vai ser o treinamento que vai reforçar para que você possa exercer o RPG da forma mais adequada possível. E ainda por cima, ter por trás disso o suporte de uma fisioterapeuta que também já tem experiência nisso, que no caso é a Letícia. E agora sobre o preço, você pode pagar o valor único, né, que é o valor que está no site, é o valor único. Então, uma vez pago, o acesso às aulas é seu, você não tem que renovar, ok? Esse valor, só para que você tenha uma noção, ele é menos da metade de um aluguel, de um apartamento, de uma casa, tá? O valor cheio. Ou como eu gosto de dizer também, se você quiser parcelar lá no cartão, 10, 12 vezes lá, vai ser como se você pagasse menos de uma pizza família por mês aí, para poder ter acesso a tudo isso aqui que eu falei, tá? Então, só para você ter uma noção de que o preço não é o problema. Na verdade, é mais uma questão de você ver se o curso, ele realmente é para você ou não, baseado nas coisas que eu disse aqui no vídeo, tá certo? Fiquem atentos, eu deixei o link aqui do site oficial embaixo do vídeo, que é o mesmo que eu estou passando aqui na tela, para que você adquira no site original, que é o site da Letícia. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau!